rapaz é nois, narrações toscas olha que torcida bonita pô, a torcida mais bonita que tem é a torcida do Flusão rapaz é nois, é o Flusão fugindo da degola baracanã lotado deixa eu te falar uma coisa, a chefia falou que a gente está sendo muito parcial na nossa transmissão Diogo, Digno, Conca e Fred olha eu rapaz aí, bonito é muito tomar cuidado que a gente está dando na pinta ao time que a gente torce olha que trio maravilhoso de arbitragem rapaz esse simon, esse é um excelente juiz, é o meu preferido é juiz de copa do mundo, é juiz de copa do mundo três copas do mundo, vai para a terceira copa, olha que lindo mosaico olha essa torcida da Itália, olha a bandeira ali da Itália verde, branco e grenar, é o Fluminense Futebol Club eu gosto quando eles levantam as camisetas assim, fica todo mundo pelado com as cuecas né, uma cueca grande que seria né, não é, claro que não é cueca olha ai o simon, olha ai que maravilha o simon parece que pode pintar a camisa dele com uma brocha é mas isso não é digno de um juiz como ele né vai começar a partida no Maracanã o Fluminense foge da degola e o Palmeiras foge das entrevistas de Mureci Ramalho lá vai a bola está no centro e começa a partida, muita emoção é um campeonato o que? pega ai no papel é campeonato brasileiro é brasileiro campeonato brasileiro rapaz, levou uma pregada ali na cox foi falta hein, foi falta, vamos ver, vamos ver o replay como é que se chama isso, olha eu vi essa cena no Matrix mas isso doeu hein, olha só rapaz isso ai podia foi acusada de morte né para os Jogos Olímpicos né é, solto com vara né é isso ai parece a beleira do Wagner logo é show de bola lá vai o Flusão, o Palmeiras olha essa bola dai rapaz o Palmeiras ta de azul lá esse Diego Souza traíra, começou no Fluminense agora ta no Palmeiras mas nós não podemos dizer pra quem a gente torce não, mas ele é Flusão cara é Flusão, nasceu no Flusão mas ele é Flamengo e joga no Palmeiras ao cima, olha lá o Mureci hummm vamos voltar essa cena ai, pera ai ó técnica, volta lá tem que dar uma passada na manicura hein Mureci é, coisa ta feia ai meu cara é, fazer a cutícula a vida segue, olha rapaz os cara botaram lá, como é que os cara fazem isso cara não sei rapaz, isso ai é pra rapaz o cara foi no banheiro no gramado ali né pô, como é que o cara consegue fazer isso impressionante a tecnologia a vestida é grande olha atenção ai no lance é confusão na área, pega que pega segura que segura porra esse conca joga muito rapaz olha ai, põe na imparcialidade ai meu camarada na transmissão o que tem imparcialidade? seus comentários foi o seu comentarista foi uma jogada maravilhosa tem que tirar essa borra dai tira essa borra dai rapaz ai meu deus, deixa cruzar na área não lá vem eles oh meu deus ta logo obrindo ai meu deus, não acredito ah meu deus e vai lá, olha lá ela não anulou é simon valeu simon 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 vai que juizaço sensacional isso ai ó puxando a sardinha pro lado olha só mas realmente, eu vou te dizer olhando o replay é claro que o Obena fez falta no lance ó, lógico que fez rapaz ele botou o ombro dele na mão do jogador do Fluminense e empurrou a mão do jogador do Fluminense com o ombro falta clarissima clarissima e eu te digo mais em o simon está sendo condescendente porque ele podia ter expulso o Obena nesse lance e acabou o primeiro tempo já ta bom, ta mais ou menos mas ta bom agora o que tem agora? show do intervalo? agora é o show do intervalo parece que tem um dançarino ai em ah vem, ah vem ele, ele ele rapaz que isso olha olha lá ué que música é essa e eu não sabia que olha lá os supositórios da torcida do Fluminense ai seu passo do jacaré de costa ta passando mal ali de ver o Alexandre ai meu filho é muita sensualidade olha lá o passo do egípcio ah, o de passo no ovo você viu? rapaz eu não tinha visto ele lá galera toda animada olhando o Alexandre Laje o passo do pescoço solto rapaz muito bom o egípcio isso dança muito nossa senhora olha lá olha lá é o passo da garça começa começa o segundo tempo pô lá vem o Flusão o Flusão é o Brasil no Brasileirão não é isso? é muita expectativa ai porque é o representante do Brasil né? presta atenção presta atenção ai que agora é nós mete no Fred passou um balão ali na frente passou um balão um balão de oxigênio ó técnica volta lá que eu quero ver esse balão é o balão mesmo é o balão mesmo é o balão de oxigênio lá vem, lá vem chuta meu filho porra que corte é esse? mas quem é que faz essa transmissão hein? pô brincadeira escanteio foi escanteio lá vem é nóis lá vai o Conca cabeçudo esse é o cara esse é o Fred mas o Conca não é o técnico? lá vai Fred gol golaço tira a boca Fred faz o que você quiser jogador maravilhoso isso ai doação transplante de órgão jogou o coração pra torcida isso ai torcida maravilhosa vai lá Fredão torcida mais linda do Brasil chuuu pra Palmeiras fusão a zero fusão a zero mesmo o Simon prejudicando o Fluminense que era pra ter expulso o Opina naquele lance faltoso que ele fez quem rouba não vai a frente é isso ai quem rouba perde lá vai o Flusão olha que golaço olha que golaço valeu goleiro colaborou ai colaborou pra jogar bola pra dentro goleirão ali pô trezentos quilos pra cair dois anos pra ir na bola Fred gol tava escrito lá gol Fluminense Fred quanto maior o tamanho maior a queda né é verdade eu gostei de center que eu diga lá vem o Flusão olha só lá vem mais um olha que golaço olha que golaço o cara me pica essa bola pra fora olha quem é esse jogador ai que é o jogador menor ideia olha lá de repente no replay entra chuta direito pela linha de fundo isso ai foi porque ele foi atrapalhado pelo jogador do outro time ai fica tranquilo ai temos que disfarçar ai na transmissão estamos dando bandeira reclamando né é a chefia já reclamou olha lá foi falta lá é isso ai Simão muito bem na partida olha lá o Diego Souza é destemperado é lá foi falta do Diego Souza mas eu acho que errou o Simão porque foi falta do Diego Souza com certeza verdade vai lá a mancha verde não é isso o cara pode errar uma vez né você tem mancha verde eu fui comer tomar um caldo verde uma vez caiu na minha blusa ficou com a mancha verde sabia é essas coisas acontecem olha o Fred o herói do jungle tricolor o Fred você vê que ele ajoelha pelo time ajoelha ajoelha tem que rezar cabrito berra quando lembra do Chacrinha lembro lembro Chacrinha cantava essa música olha o Munici chupa Munici a fusão a zero olha o técnico maravilhoso você que é técnico campeão rapaz ele é sortudo né muito sortudo ganha tudo rapaz os caras estão batendo papo ali alguém tem o OB para dar para o cara ali que está sangrando ali e tem o Ferrugem ali ó é o Ferrugem parece aquele gorila branco que tinha do Spectrum Man lembra? lembro olha não pode falar de Spectrum Man que é de outro canal o cara limpou o nariz ali para todos os carros o que que foi? não foi nada isso aí olha mais uma falta do jogador do Palmeiras em cima do jogador do Fluminense olha lá a falta clara rapaz você vê como ele joga as costas no peito do jogador do Fluminense e depois tenta acertá-lo com a porta da chuteira era fácil expulso também acabou o jogo pago o Fluminense o Fluminense ganhou caralho novo ai fala nas costas